Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês não vão acreditar no que eu trouxe. Eu já vou mostrar porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu trouxe um iPhone 12 Pro Max. E eu não trouxe um, gente. Eu trouxe logo dois. Tô aqui com a dona do iPhone e a minha amiga. Elas me emprestaram os iPhones pra fazer o review. Porque já acham que eu tô rica também no canal. Aqui falam, não, até eu matar o celular. Gente, eu ligo pra qualquer pessoa que tenha, que eu saiba que trocou de celular. Eu falo, posso pegar emprestado pra fazer o review? E aí eles me emprestam. Me emprestam. O unboxing vai ser re-unboxing porque já abriram, já estão usando, né? Mas eu coloquei tudo na caixinha de volta. E vou abrir aqui com vocês pra vocês terem a noção de como que veio. Então, qual que vocês querem ver primeiro? Eu tenho duas cores aqui. Vou escolher. Escolhe um. Escolhe um. Escolhe um. Dourado. 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 Temos um robô vassoura falando aqui. Vamos lá, gente. Então ele vem assim, né? Vem empapadinho, bonitinho. Com essa embalagenzinha aqui. O nosso já tá todo assim meio esbagaçado porque já foi aberto. E o dourado, a caixa já é diferente do azul. Porque ele é amarelinho aqui e o azul é azulzinho. O azul é azulzinho. E a caixa é maravilhosa. A caixa foi quando, será? Uns 500 reais. 500 dólares. Só uns 500 dólares a caixa. Estamos aqui, ó, com ele. Vamos puxar. Gente, é um material aqui, sim, incrível. Parece uma joia. Todo celular. Olha isso. Olha isso. Vamos mostrar primeiro o aparelho e depois a gente vai para o que vem na caixa. Aí não é muita coisa, como vocês já sabem. Tá aqui, ó. Ele já tá ligado. Já foi colocado na tela inicial dele. Só vou mostrar aqui. Agora vamos ver se foca, meninas. Como é o aparelho. A gente já sabe que ele é tudo feito de aço inoxidável, né? Essas partes aqui atrás. Essa parte traseira dele aqui é de um vidro mate texturizado. A câmera, elas já colocaram uma proteção. Porque como vocês já sabem, ela é bem saltada. Tá dando pra ver aí? Assistência? Dá, dá pra ver. Tá focando? Tá perfeito. Tá focando? Ela é bem saltada, então é legal colocar uma película. Elas colocaram esse vidrinho aqui pra proteger. Que beleza, nossa. A película 3D, elas colocaram. Não tem muito o que falar. Simplesmente o celular maravilhoso. Dá vontade de usar ele no pescoço, assim, de joia. Não dá vontade de usar, gente? Colocar um pingente, né, de usar no pescoço? Uma situação. Vou colocar os dois de brinco, assim. É dual chip. Eu já pesquisei isso pra vocês. A tela dele aqui é de 6.7 polegadas. Então é bem grandão. Eu já estou pretendendo fazer uma comparação dele com o S20 FE, que vocês sabem que não pode faltar S20 FE nesse canal. Então se vocês derem muito like, eu acho que um vídeo que eu trouxe dois iPhones 12 Pro Max, eu mereço muito like, né, gente? Então senta o dedo no like aí, que vai rolar review se vocês colaborarem, é claro. Vamos lá. O que que vem na caixa? Bec, vem carregador? Não. Não vem carregador. A gente tem um fio sim, que quando me falaram que não vinha carregador, eu achei que não vinha nada. Você também achou? Não vem só aquela bundinha. Eu chamo de bundinha. Aquela bundinha que se enfia. Eu nem enfio. Aquela bundinha não vem, gente. Mas ele vem sim um cabo. Então, ó. Aqui é a saída USB-C. As mesmas que saem do Samsung, né? É a saída que vai na bundinha lá. E a que entra no celular é aquela... Vamos ver se tá focando? Ah, universal da iPhone. É aquela do iPhone mesmo, que eles mantiveram. Tem muita gente que reclama, sabia disso daqui? Você teve algum problema? Você que sempre usou iPhone? Nenhum. Não? Nunca. Que quebrou. Ele é acessível. Tá. Nossa. Ó, então aqui você... Vou encaixar aqui só pra vocês verem. Ó. Só que não veio aquela bundinha mesmo. E aí, o que que mais vem na caixa? O carregador vem enroladinho aqui, né? E vem... O que que é isso aqui? Alguém sabe o que que é isso aqui? Instrução, eu achei. Ah, veio aquela chavinha. Aquela chavinha. Não, vem o carregador. É o... Fone de ouvido. Veio aquela chavinha pra abrir a gaveta, né? Vamos ver o que que mais veio. Veio... Acho que é um tipo um mini manual de instruções, é isso? O modo de uso. Esse papelzinho. E é aquele... Aquela etiquetinha que sempre vem nos iPhones. Você usa, Tânia? O seu? Suas etiquetas? Não. Nunca uso? Deve ser, sei lá, uns 300 mil dólares só a etiqueta. Só a etiqueta. Acabou-se. Acabou-se que era doce. Eu vou falar um pouquinho da versão que elas compraram, né? Então é o iPhone 12 Pro Max, o maior que tem. Elas compraram a versão de 256 GB, né? De memória. Então, além de ser o grandão, é o poderosão de... Eu acho que tem mais uma versão ainda acima desse, que é o de 500 e poucos GB, não é? Eu acho que tem mais uma versão... Ah, esse tá o azulzão. Embalagem aqui. Momento satisfatório. Ai, esse cai. Tô tomando muito cuidado aqui, tá? Pode ficar direita da embalagem. A dona do celular tá tremendo ali. Porque eu só conheci a vida por derrubar as coisas. Ela tá tremendo. Quer me dar uma almofada pra eu colocar aqui? Não, não precisa. Vai ter que vender seu céu pra se derrubar. É, vou ter que vender um rim pra comprar outro pra ela, né? Oh, ai que lindo o azul, gente. Qual que vocês gostaram mais? Coloquem nos comentários. Sou de dourado ou sou de azul? Eu tô indecisa ainda. Mas eu acho que... Ai, não sei. Eu ainda tô indecisa. No final do vídeo vocês vão saber qual que é a cor que eu gostei mais. Olha, o nome... O azul desse daqui eu acho que é azul-oceano. Se eu não me pesquisar uma cor, não tem nada de azul-oceano. É azul-pacífico. Mas é uma cor maravilhosa. A tela também é a mesma coisa. Os dois são 12 Pro Max, né? Então a tela é a mesma coisa. Vou ligar aqui a tela inicial. Só pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Maravitioso. Entrada. Tem aquele bagulhinho aqui de deixar um silencioso, né? Nossa. Dá vontade só de ficar mostrando assim. Se eu não me enrolando assim. Agora vamos pegar os dois pra comparar aqui. Ó. O iPhone 12 conta com três versões. A 12 normal com tela 6.1. A 12 Pro com tela 6.1 também. E essa grandona, o 12 Pro Max, com tela 6.7. A câmera frontal e traseira é de 12 megapixels. Ele ainda traz a câmera de gravação em 4K até 60 quadros. De trazer também um sensor chamado Scanner Lidar, que traz muito mais definição e foco nas fotos tiradas à noite. Conta também com carregamento rápido e a grande inovação do iOS com a proteção dos seus dados de navegação. Vou mostrar o que vem na caixinha do azul. Ele veio assim, né? Veio com lacrezinho tudo, mas como já foi aberto, a gente não tem lacre. Eu mostrei pra vocês. E o negocinho igualzinho ao outro que eu mostrei pra vocês. E é só isso. Foi isso. O iPhone foi bem básico dessa vez. Só pra falar pra vocês aqui, que eu já tinha pesquisado. Ele não tem, né, o negócio digital aqui na tela. É verdade isso? Não. Não tem. Estranho, né? Você sentiu falta ou não? Nem um pouco. Porque ele lê muito bem o rosto? Muito. De máscara, você pode adicionar visuais alternativos agora. Como assim? Ah, quando você tá com óculos. Então, ele não tem a digital aqui, nem aqui, nem no botão aqui do lateral. Porém, o leitor dele de rosto vai te reconhecer de qualquer forma, né? Câmeras. Câmeras são maravilhosas, né? Mas agora são nossas primeiras impressões. Eu tô perguntando pra ela porque o celular nem é meu. E eu gosto sempre de passar a informação de usuário, assim, sabe? O que que fez falta, o que que ela tá gostando no celular pra vocês. Como vocês já sabem, aqui no canal é assim. Falar que você sentiu, assim, de gostosura. A bateria dura bastante? Uso direto umas quatro horas. Quatro horas, você acha? É muito pouco. É pouco mesmo? É iPhone. É iPhone. Olha, gente. O próprio usuário aqui. Ela falou... O iPhone dela tá novinho, né? Ela acabou de ganhar. E ela disse que sentiu, assim, que a bateria não é aquela coisa, assim, vai durar um dia inteiro. Coisa assim... É iPhone, né, gente? Eles prometem, se eu não me engano, nas especificações, 12 horas de tela. Posso estar errada como posso estar certa, mas não dura tudo isso, então, pelo jeito. As cores que eles oferecem, gente, é a cor grafite, a cor prateada, que é um pouco mais claro. Eu acho que eu vou ainda colocar uma foto deles aqui pra aparecer pra vocês. A azul pacífico, que é essa cor aqui. E a dourado. Aquela cor purple, que é a novidade, você já viu falar? Não tem no Pro Max. Se eu pesquisei, só tem na versão 12 normal. Maior. E o peso é pesadinho mesmo. Só que eu gosto de celular que é pesado, que você sente a qualidade, sabe? Tudo que tá na sua mão tá pesando a qualidade. Tá pesando, sabe? Não sei vocês, mas eu gosto. Então, ambas as versões têm o 5G. Eu pesquisei na internet e no site da Apple e em um outro site de venda, ele só filma até 4K 60 quadros. Tem 8K pra filmar em 8K aqui? Pode abrir a câmera. Vamos abrir aqui pra dar uma olhada, gente. Eu não sei nem mexer em iPhone, gente. Não sei mesmo. Não sei como que vai, como que entra nas configurações. Sem ideia. E agora eu tô gravando. Gente, como que faz isso? Então, você sabe entrar nas configurações de câmera? Não sei, não sei. Você deixa aqui dentro do vídeo, ó. E aqui em cima, aqui ó, desse lado, aparece a resolução. Aí você clica em cima e ele muda. Deixa eu tentar mostrar do jeito que fique aparente. Ó, 4K 24, 4K 30, 4K 60 e HD 60. Vamos ver. É, não tem 8K não. Não tem esse negócio de 8K. Gente, eu andei pesquisando ele e os valores nessa versão aqui estão gerando em torno de 9 mil reais, 8 mil reais. Fui interessado em comprar o S20F, eu ia falar. Se alguém ficou interessado em comprar um celular desse daqui, maravilhoso, e tem todo esse poder, eu vou deixar um link aqui disponibilizado. Procurar um site com promoção, lógico, né? Qual tá aqui embaixo na descrição. Então se você quiser ir lá e dar uma olhadinha, eu vou colocar. O processador desse iPhone, o 12 Pro Max, é o A... O A14 Bionic. Eu sei que tem gente que é mais técnica e gosta de saber disso. Sim, eu dou outro jeito. Então ele conta com as câmeras grande-angular, aquela câmera que você pode ver bem aberto, né? É. E eu acho que eu li aqui que tem zoom ótico, né? Não é aquele zoom digital, o ótico é o melhor. Até 5 vezes, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, coloquem aí nos comentários, que eu adoro quando vocês me corrigem. Eu adoro, porque aí eu não fico falando besteira aqui pra vocês. Então, gente, depois de trazer esses dois celulares, acho que eu mereço o seu like. Deixa o seu like. Se vocês quiserem review, já deixa o like, põe nos comentários. Vou fazer, sim, um vídeo de comparação do iPhone 12 Pro Max com o S20 FE. Então, se inscreve no canal, porque vocês vão ver muita coisa aqui. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô segurando, porque, afinal, né? Só ele aparecer no vídeo já é uma coisa maravilhosa. Eu vou terminar o vídeo assim com eles aparecendo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.